Eu votei, participei também, para nós derrubarmos esse veto, porque esse veto é uma injustiça que o governo federal estava cometendo com os municípios brasileiros. Os problemas estão, não é aqui em Brasília, aqui está o problema político, os problemas estão no município, falta de recurso. E quando o presidente vetou lá atrás, o que acabou acontecendo? Contemplou alguns municípios desses grandes centros brasileiros, dessas empresas que buscaram incentivo ganhando praticamente 90% de incentivo não pagando esses tributos e lesando os demais municípios brasileiros. Então isso é uma injustiça que estava sendo feita com os demais municípios brasileiros. Então, portanto, a derrubada do veto foi uma conquista de todos os prefeitos dos municípios do Brasil afora. Esses empresários que têm em cada canto de sericão brasileiro uma estrutura ou o povo brasileiro utiliza seus serviços, se eles não tiverem competência para pagar os impostos nos municípios devido, então é isso que fecha a sua empresa. Isso é muito fácil, eu sou empresário também. Então, portanto, não é justo ele querer centralizar os impostos do ISS num município só com benefício de 90% de isenção às custas do sacrifício do povo brasileiro. Então, esses picaretas que vivem às custas da sociedade têm que estagnar, nós temos que inviabilizar eles. Então, portanto, esses empresários que se dizem empresários que querem ter benefício e ter moleza, isso acabou. Com a derrubada do veto, eles vão pagar o ISS, que é de cada município. O ISS é 5%, então não tem porquê dar 90% ao 95% de isenção para querer pegar a fatia que é dos demais municípios brasileiros. Então, portanto, era uma injustiça e os municípios, alguns municípios, exemplo de São Paulo, que estavam sendo beneficiados com isso. Então, portanto, essas empresas que não têm estrutura e não dão conta de pagar, eles que fecham a sua empresa, vão embora do país ou então simplesmente dê espaço para os seus concorrentes, que com certeza os demais vão conseguir pagar os impostos em cada cidade que está sendo comercializado ou estão utilizando o serviço daquela cidade. Legenda por Sônia Ruberti